O regime de contribuições para a segurança social dos trabalhadores independentes que hoje existe é injusto. Primeiro, o trabalhador não desconta em função do que ganha agora, mas de um escalão definido pelo que ganhou no ano anterior. Segundo, perante uma contribuição muito elevada, muitas pessoas optam por pagar o mínimo permitido e até por fechar atividade para não serem obrigadas a pagar tanto. Resultado, uma carreira contributiva muito pobre que não garante subsídio de desemprego ou outras prestações por falta de tempo de descontos. No futuro, uma reforma de miséria. Terceiro, os trabalhadores independentes pagam hoje à segurança social uma taxa de 29,5%. Porquê tanto? Porque pagam sozinhos toda a contribuição. As empresas que os contratam, na maioria dos casos, não contribuem com nada. Depois de dois anos de negociação com o governo, o Bloco conseguiu um acordo importante. Não é perfeito, mas transforma profundamente este regime. Vejamos como. Primeiro, para ter subsídio de desemprego, em vez de serem necessários dois anos de descontos, passa a ser um ano. E em vez de uma entidade responsável por 80% do seu rendimento, o trabalhador tem acesso a subsídio se tiver uma entidade responsável por metade do seu rendimento. Segundo, os trabalhadores a recibo verde passam a receber subsídio de doença ao décimo dia. Terceiro, com este novo regime, abre-se acesso a um novo direito, o subsídio para acompanhamento a filhos, que já existe para os trabalhadores por conta de outra. São até 30 dias por ano, sem perda de rendimento, para acompanhar o filho em caso de acidente ou de doença devidamente comprovados. Outro aspecto importante é que hoje os trabalhadores com dívida à segurança social perdem qualquer direito a prestação em caso de doença ou de maternidade, por exemplo. Com o novo regime acordado com o Bloco, basta que haja um plano de pagamento a prestações acordado com a segurança social, para que não possa ser negado ao trabalhador endividado o acesso às prestações sociais. Em vez de ser calculada em função de todo o ano anterior, a contribuição passa a ser calculada em função dos rendimentos em cada trimestre. Além disso, os atuais 29,5% da taxa de contribuição dos trabalhadores passam, no acordo com o Bloco, para 21,4%. Com o fim dos atuais escalões, a contribuição passa a incidir sobre 70% do que o trabalhador ganha em cada trimestre. Mas este rendimento de referência pode ser alterado pelo trabalhador até 25% para cima ou para baixo, de acordo com as suas disponibilidades. Naturalmente, essa decisão vai refletir-se no cálculo das prestações sociais e da futura pensão de reforma. Não é possível ter mais proteção pagando uma taxa menor. Não é milagre. Faz-se repartindo a responsabilidade contributiva entre o trabalhador e a entidade que o contrata. Atualmente, quem contrata trabalho a recibo verde está dispensado de contribuir para a proteção social do trabalhador. Só 23 mil entidades contratantes contribuem e pagam apenas 5%. Com o novo regime, esta taxa duplica e o número de entidades obrigadas a contribuir também duplica. É uma questão de justiça. Se beneficiam do trabalho daquela pessoa, por que razão haveriam de não contribuir para a sua proteção social? Quanto às isenções de contribuição, são criadas regras muito mais justas. Mantém-se em isenção no primeiro ano de descontos e para quem é pensionista e presta um serviço a recibo verde. No caso de quem já desconta como trabalhador por conta de outrem e tem rendimentos a recibo verde, a isenção mantém-se, exceto para quem recebe acima de 2.400 euros por mês a recibo verde, para além do seu salário. Nesse caso, passa a descontar a partir desse valor. São apenas 1% dos trabalhadores independentes, 9 mil pessoas em todo o país. Mas é justo que contribuam. Até os próprios ficam beneficiados porque reforçam a sua pensão futura. Este regime não resolve o problema dos falsos recibos verdes. Para isso, é preciso aplicar com vigor a lei contra a precariedade que aprovámos em julho e atribuir os contratos devidos a quem não é verdadeiro trabalhador independente. Mas para precários ou verdadeiros recibos verdes, este regime traz boas notícias. Mais proteção social, contribuições em função do rendimento trimestral, responsabilização das entidades contratantes e dos isentos com altos rendimentos. Estas são as grandes transformações do acordo feito entre o Bloco e o Governo e que entram em vigor ao longo do ano de 2018. Não é tudo, mas é um passo de gigante para muitos milhares de trabalhadores cujos direitos têm sido esquecidos.